O que é essa cobrança de falta do América? Torcedor rubro apreensivo nesse momento. Richarlison cruzou por baixo. Olha a bola para o Alemão! Gol! Gol! Do América! Alemão, número 9! Está usando muito Toshia nesse lado aí. Toshia está aproveitando essa oportunidade aí. É a cobrança do Ricardinho. Mola viajando por toda a área. Chega para o Flavinho, espetou! Está lá dentro! Gol! É do Friburguense! Jefferson, número 21! A bola sobrando. Na beira do gramado já para entrar. O Igor com a número 8 e o PH com a número 7. Alain, recebe bola na frente. O América insiste. Tem cruzamento. O Barquinho, o toque contra! Gol! Do América! Gol! 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 Obrigado.